Reavivados por Sua Palavra Estamos firmes no projeto Reavivados por Sua Palavra. A cada dia lemos um capítulo da Bíblia, sendo que hoje é Isaías 45. E aqui neste canal eu sempre faço apenas um resumo, mas o importante é que você leia a Bíblia. No capítulo de hoje há três temas essenciais. A autossuficiência de Deus, o poder criador de Deus e a salvação. No capítulo ele diz, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Até o nascente do sol, até o opoente, além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Versos 5 e 6. Em sua autossuficiência, Deus é poderoso, todo poderoso. E porque é todo poderoso, é capaz de nos ajudar em nossas necessidades. Outro tema essencial neste capítulo é o poder criador de Deus. Ele diz, eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Verso 12. A terceira ênfase deste capítulo é o desejo de Deus de nos salvar. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Verso 22. O Deus autossuficiente é o nosso Criador e quer nos salvar. O Deus poderoso é uma resposta às nossas fragilidades. O Deus criador é uma resposta à nossa origem. O Deus salvador é uma resposta à nossa necessidade de transformação. Que esse Deus maravilhoso acompanhe você neste dia. Um grande abraço. O Deus salvador é uma resposta! Obrigado.